O padre Delaide está com a gente aqui na TV Aparecida, hoje aqui no rádio, com muito prazer recebendo aqui no Nossa Família R.A. E o que veio primeiro, padre? Quanto tempo de padre? Conta um pouquinho pra gente, qual a cidade que o senhor é? Já estava aqui falando? Se você olhar pra mim, você fala que eu tenho quantos anos? Ai meu Deus, não vai o senhor me perguntar. Não mente, não força. Ai gente. Quanto mais ou menos? Chuta, você em casa acha que eu tenho os 30, né? Acho que os 30 e qualquer coisa que eu tenho, tem oito. Não, chegando com os 40. É, chegando com os 60, né? Uai, o que que é isso? É, tenho 52 anos. Nossa, não, brincadeira não, não parece. E tenho 26 anos de padre, né? Nossa. Graças a Deus. Que beleza. Eu nasci na cidade mais bonita do país. Álvares Florencio. Olha. É, o apelido dela é Igapira. Olha. É uma cidade pequenininha, lá no cantinho do estado de São Paulo, beirando Minas e beirando Mato Grosso, né? Uma cidade enorme. Se a vaca sentar, fica com o rabo fora, né? Lá tem uma placa na entrada, sabia? A placa da entrada é assim, bem-vindo, você vira, texto, volta e sempre. Rapidinho. Então, é uma cidade maravilhosa, dois mil habitantes, né? Eu nasci lá, depois fui mal criado em São Paulo, né? Fui criado na Zona Leste de São Paulo e depois entrei pro seminário com 14 anos e tô lá, tô lá na igreja até hoje. Então, o que a gente tá dizendo aqui da primeira, o que que veio primeiro? O dom da música, porque o senhor canta hoje, mas aí isso aconteceu, porque a gente vê que muitos padres hoje estão cantando, muitas pessoas da igreja também fazendo essa participação, porque a música faz parte dessa vida, né? Ou o desejo de ser padre, como é que foi esse desejo de ser padre? Eu, assim, eu sonhei desde a minha primeira comunhão, em 82, né? Em ser padre. Como diz o padre Zezinho, né? Eu nunca sonhei ser músico, poeta, nem cantor, mas eu quis e tão somente quero ser gente, cristão e padre, né? E ser padre é a primeira, é a essência da minha vida, não sei se é outra coisa, né? Cantar, eu não sei cantar não, eu enrolo bem, eu só encanto, cantar não canto, né? Mas é brincadeirinha, né? A música é aquele alicerce pra vida da gente. Eu comecei no rádio, eu trabalho no rádio, né? Trabalhei no Rádio América em São Paulo durante 20 anos, né? E o rádio foi levando a gente a isso. E até essa música, o Palelê, surgiu como uma brincadeira de rádio, né? No encontro de jovens, uma criança caiu e eu disse, upa, Lele, e ela olhou pra mim e falou, upa, lá, lá. Falei, nossa, isso aí dá música, né? E elas começaram a brincar. E a música vai surgindo, né? E como a gente é bastante apaixonado, macaco de auditório de Padre Zezinho, e não tem jeito, na minha geração de padre, não tem jeito da gente imaginar a evangelização sem pôr uma música no meio, sem fazer o povo se alegrar, sem fazer o povo sorrir, sem fazer o povo ver o brilho nos olhos do povo ao ver um padre que canta, né? Ou que tenta cantar, pelo menos, né? Então a música vem em consequência. Praticar esse amor de Deus na vida das pessoas, principalmente daqueles sofridos, né? Porque são pessoas que estão ali num momento de dificuldade da saúde e tal, né? É justamente isso. A dor nos irmana, né? O amor nos congrega e a dor nos irmana, nos torna irmãos, né? E vendo os idosos, você acaba não pensando em religião, não pensando em ideologias, em doutrinas. A gente pensa na pessoa. A gente tem um pouco o conceito todo, né? A gente tem também. Principalmente, você fez essas perguntas e eu nunca me preocupo aí com isso de evangelizar, doutrinar, sabe? De rotular a pessoa. Boa pergunta. Eu vou começar a pensar nisso, né? Porque eu nunca pensei nisso, em como evangelizar. Eu acredito que a evangelização, ela vai além da doutrina. Ela vai no congregado, chamar junto, no mostrar alegria, mesmo no meio da dor, no mostrar que tem um Deus ou uma força maior, que tem alguém apaixonado por nós, que morreu numa cruz por nós. Mas sem falar disso. Num abraço, num aconchego. E é tão bom perto dos idosos, lá, porque a maioria tem Alzheimer. Então, você fala uma coisa de manhã, de tarde, não lembra mais nada que você falou. Então, você acaba falando 10 mil vezes a mesma coisa, para ver se a pessoa desperta o coração para o amor, não para a religião. E aí, você acaba falando 10 mil vezes a pessoa desperta o coração. E aí, você acaba falando 10 mil vezes a pessoa desperta o coração.